A partida foi na manhã deste domingo no Estádio Independência. O gol da vitória americana saiu aos 25 minutos do segundo tempo. O volante Leandro Guerreiro lançou para o Osman nas costas da defesa do Figueirense. O jogador invadiu a área e bateu no contrapé do goleiro catarinense. À tarde, Sport Recife e Atlético fizeram um jogo de oito gols. O Galo abriu o marcador com o Júnior Urso depois de tabelar com o Robinho. O empate do Sport saiu dos pés de Richelli. Logo em seguida, Robinho sofreu pênalti e colocou o Galo novamente à frente do placar. Robinho também foi decisivo no terceiro gol. O atacante lançou o Patrick da entrada da área. O jogador só teve o trabalho de tocar a bola na saída do goleiro do time pernambucano. O Sport diminuiu a vantagem com uma bela jogada de Diego Souza, que deixou Gabriel Xavier na cara do gol para fazer o segundo. O quarto do Atlético foi novamente de pênalti. Robinho sofreu e converteu. No segundo tempo, o Galo diminuiu o ritmo e deu espaços para o time da casa. Gabriel Xavier recebeu na área e cruzou nos pés de Edmilson. O empate do Leão do Retiro saiu dos pés de Diego Souza. O meia bateu a falta com categoria e decretou o empate em 4x4. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o São Paulo. Dezoito mil pessoas acompanharam a derrota celeste para o time paulista. Dominado durante quase toda a partida, o clube mineiro criou poucas chances de gol. O único da partida saiu dos pés do jovem jogador do São Paulo, Ítalo. Por uma questão de estratégia para o jogo, tendo em conta aquilo que queríamos fazer, sabendo a forma como o São Paulo poderia jogar, optámos por um jogador, ou tentámos, com maior mobilidade, com maior capacidade para jogar no espaço entre a linha defensiva do São Paulo e a linha média do São Paulo. Não o conseguimos fazer, é verdade que não fomos muito eficazes por ter tomado essa opção. É um facto, em termos estratégicos para o jogo. De qualquer forma, não me parece que tenha sido só por essa questão. A questão física, já o falei, creio que diversas vezes, é um contexto de muitos jogos, é um contexto também de termos muitos jogadores lesionados também, e como tal, em alguns casos, as opções têm recaído muito nos mesmos jogadores, o que se tem refletido, provavelmente, em algum cansaço, em alguns momentos do jogo.